A forma velha do falo furado, salve o paifão, salve o paifão Demancinho, cavaleiro, faz um empurrado, coração da morena faz tum-tum O sofaneiro animado, que eu se pode, depois de tomar um gole de rum E aí já pum, mais já pum, mais já pum, porra com esse falinho, é porra do número um E aí já pum, mais já pum, mais já pum, porra com esse falinho, é porra do número um Vem de todo lado, conheceu os tafandeiros, porque ela é o primeiro a tocar no falo furado E tanto tempo já começa o jujujum, a forma velha, se não se vê, é porra do número um E aí já pum, mais já pum, mais já pum, porra com esse falinho, é porra do número um E aí já pum, mais já pum, mais já pum, mais já pum, porra com esse falinho, é porra do número um E aí Mas aí tá bom? Tá danada é bom?